Amigos da Lagoa TV, 5 de junho é o dia do meio ambiente. Uma data para ser pensada, uma data para ser analisada e uma data para ser processada na mente e na ação das pessoas. Porque em todo o planeta, e ficando especificamente aqui em nossa região, vemos quão importante é a preservação do meio ambiente. E quando falo no meio ambiente, eu me refiro especificamente à questão das matas, à questão dos banhados, à questão das nascentes. E estamos vendo aí no Rio Grande do Sul mais de 120 municípios, embora as chuvas que estão acontecendo ainda é em situação de emergência, com falta de água para os animais e até para o abastecimento humano. E a importância da preservação do meio ambiente é fundamental. Temos que desenvolver cada um em sua propriedade alguma ação voltada para a recuperação e, se não, para a preservação daquilo que temos de mais precioso, que é a água. Então, destaco este assunto porque considero de fundamental importância para a própria sobrevivência do ser humano em nosso planeta. Um outro assunto que trago com alegria para esta segunda-feira é o anúncio do governo do Estado de que até o mês de setembro, até meados de setembro, nós estejamos com toda a população gaúcha vacinada, pelo menos com a primeira dose contra o Covid. É uma notícia alviçareira. O Rio Grande do Sul tem saído na frente de todos os outros estados na questão da vacinação. É claro que aqui temos mais velhos, tem pessoas que duram mais e, por isso, até o processo de vacinação avançou bastante. Mas eu, sinceramente, sou otimista. Já disse para vocês e acredito que até aí pelo dia 20 de setembro, data da nossa revolução farroupilha, nós poderemos, quem sabe, vencer essa guerra e declarar que mais de 75% da população gaúcha estará com a vacinação. E aí, então, estaremos vencendo definitivamente o Covid e partindo para a recuperação da nossa economia. Sem dúvida, boas notícias para este mês de junho.